O samba de roda é um gênero popular festivo que combina música, dança e poesia. Surgiu no século XVII e tem origem nas danças e tradições culturais dos africanos escravizados da região do Recôncavo, no estado da Bahia. Manifestação musical, coreográfica e poética, o samba de roda permeia atividades econômicas, religiosas e lúdicas, particularmente no contexto cultural do Recôncavo. Tradição centenária da cultura afro-brasileira, o samba de roda é obra-prima do patrimônio oral e imaterial da humanidade. Sejam bem-vindos ao Coutinho na TV. Ei, beira-mar, beira-mar, ei, beira-mar, é o rieste que corre pro rio, é o rio que corre pro mar. Se o mar é morada de peixe, quero ver você sambar o crioula. Meu nome é Maria Rita Silva Machado dos Santos, conhecida por Rita da Barquinha ou Rita de Naná, que é o nome da minha mãe. Realmente no samba de roda eu comecei pequena mesmo. A minha influência foi com pessoas da comunidade. Não aprendi com meus pais. Porque quando se faz um samba de roda aqui, se faz uma mistura. Canta o samba corrido, tem um tempo que canta o samba chula, que é o samba de parada. Então é uma mistura que no final acaba no que a gente quer que é o samba e é sambar. Cadê a joia do maior? 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 Cadê a joia? Isso é muito polêmico realmente. É muito polêmico, porque dizem que o samba de roda nasceu em Cachoeira. Dizem que o samba de roda nasceu em Santo Amaro. Rio de Janeiro tem samba. São Paulo tem samba, eu sei que no Brasil todo tem samba Mas é o nosso ritmo, que veio das senzalas, que veio dos escravos Então esse é o ritmo brasileiro, não importa se nasceu em Cachoeira ou em Santo Amaro O samba de roda não tem sentido sem as sambadeiras, afirma a doutoranda Clécia Queiroz da Universidade Federal da Bahia Cujo tema é nada menos que o próprio samba de roda Música e dança são partes complementares dessa manifestação E isso pode ser confirmado pelas próprias vozes dos sambadores Que dizem que há um diálogo músico-corporal com as sambadeiras Cujos corpos são o estímulo do gênero O show Circulando com as Mulheres do Samba de Roda Chega à região sudeste para apresentar, com 16 sambadeiras O que há de mais autêntico nesse gênero musical Hoje em nosso estúdio, recebemos uma autêntica baiana sambadeira Mestra Rita da Barquinha Mestra Rita da Barquinha Qual é a razão da Barquinha no seu nome? A razão da Barquinha com o meu nome É que era uma manifestação muito antiga De lá do Reconca, Baiano Bom Diaz dos Pobres E que as mulheres que faziam essa manifestação Já tinham tudo falecido Já tinham tudo indo embora e se desfez Essa manifestação Na qual desde pequena eu acompanhava E quando eu vi que já estava acabado Com a falta das mulheres que fazem essa manifestação Eu resgatei E ela consiste em que? Tem uma barquinha mesmo que se bota dentro d'água? É, tem uma barquinha que se bota na água No dia 31 de dezembro Que a gente faz essa manifestação E como virou a cultura do Reconcavo Então, como eu resgatei Eu tenho uma para trabalho E uma que se faz para colocar no mar Em oferta às águas E o samba de roda? O que atraiu a senhora para esse gênero? Me atraiu porque eu sempre digo assim Desde o ventre da minha mãe Acho que eu já sambava Então, desde pequena Que eu acompanhava os sambas Lá na minha terra E, claro, me atraiu Já é uma coisa assim de sangue mesmo Não teve jeito Qual a diferença entre o samba de roda E os outros subgêneros do samba? Há muita diferença Porque no samba de roda É, como assim O samba carioca é totalmente diferente do samba de roda Em que? É, no sambar, né? A maneira de sambar A maneira de sambar Porque o samba de roda A gente não levanta os pés do chão É arrastando, né? É, macio, aquela coisa Que não tira o pé do chão ali Pinicando E o samba do Rio O samba de escola de samba Já é aquele samba mais Os braços trabalham mais E os pés levantam mais E o samba de roda não É aquela coisa ali Pinicando massivo no chão Sem tirar muito o pé do chão A música tem alguma diferença? A batida, alguma? Tem Até dentro do samba de roda Tem diferença de acordo com a região também Porque cada região tem um ritmo diferente Tem uma maneira de sambar diferente Tem o samba chula que já é Tem um diferenciado grande No samba de roda E quais são as regiões Que cultuam esse gênero? Além da sua área lá do recôncavo Dentro do recôncavo mesmo Não acho que há diferenças, né? Existe uma diferença Em cada região Tem uma diferença do samba, né? É meio diferenciado O sambar até o cantar A batida E a batida Tem uma diferença Do samba de roda Cada região tem sua diferença Se a senhora ouvia A senhora sabe de onde é que é? É, já sei Dentro do grupo Daqui das mulheres mesmo Tem um diferenciado Tem alguma diversidade Do samba Eu acho que isso assim É até muito bom, né? Porque fica mais rico O diferenciado De cada uma região A senhora falou Dentro do grupo das mulheres O show que está sendo apresentado aqui São 16 mulheres Qual o papel das mulheres No samba de roda? O papel das mulheres hoje É muito importante Dentro do samba de roda Que a mulher retomou isso aí E está levando muito bem E eu acho que hoje O samba ficou mais enriquecido Com as mulheres à frente Porque uma mulher na roda de samba É mais interessante até Por conta de fazer sua evolução O corpo gingado Tem até uma sensualidade E que fica mais bonito Para se apreciar Mas não foi sempre assim É, não foi sempre assim Lá atrás Eram os homens que dominavam Eram os homens Porque em tudo Eram os homens Mas que hoje a mulher está tomando o seu espaço E não seria diferente dentro do samba de roda Agora, existe uma relação entre o samba de roda E a capoeira Como é que se dá isso? É A capoeira tem tudo a ver com o samba de roda Desde o início lá, né Que a história da capoeira Que veio de lá das senzalas dos escravos E que depois eles faziam o samba E hoje a capoeira está nesse contexto de Depois da roda da capoeira Aí tem o samba Hoje também como tem muitas mulheres na capoeira Aí ficou melhor ainda Porque depois da roda É, forma-se um samba E que hoje eu estou bem assim Envolvida com o pessoal da capoeira Porque eles me convidam para os eventos, né E para fazer o samba E para a barquinha se apresentar O samba da barquinha se apresentar Inclusive eu sou madrinha de vários grupos de capoeira Por estar com eles assim Sempre me convidando Isso para mim tem sido muito bom Porque eu tenho conhecido muita gente boa Dentro da capoeira E tem me levado a novos horizontes E qual é a participação da juventude nessas manifestações? A participação da juventude dentro dessas manifestações É muito difícil Porque hoje a juventude está querendo coisas mais modernas Porque acha que samba de roda é de velho, dos antigos E que se tem até vergonha de vestir uma saia de samba É muito difícil Inclusive para mim, que meu grupo é de mais jovens Sempre os outros grupos é de senhoras Mas o meu, da barquinha, é de jovens É no sentido de incentivar o jovem A levar a sua cultura, a sua história Porque dentro do Recôncavo Baiano Eu acho que a cultura do samba de roda é a sua história Então, para que o jovem, incentivar o jovem a não deixar acabar isso Porque ninguém é eterno É como eu tenho o meu grupo de jovens Tem um grupo mirim, que eu já trabalho com criança Que é para não deixar, como se diz assim Não deixar o samba morrer Porque ninguém é eterno Hoje eu já estou com 70 anos Uma hora dessas eu já não estou podendo Então, eu quero deixar o legado Para as crianças, os jovens, continuar com aquilo Para não acontecer como eu resgatei Porque já estava esquecido A sua vida, qual a importância de ter participado dessas manifestações todas? Minha vida, depois de participar dessas manifestações todas Foi assim, um reviravolta na minha vida Porque todos esses acontecimentos Não chegou para mim, eu mais jovem Fui chegar já com a idade já meio avançada E isso para mim é muito gratificante Tem sido muito maravilhoso Porque eu gostaria que viesse acontecer com as minhas filhas também O que está acontecendo comigo Porque está sendo muito importante E como é que isso chegou, então? Chegou mais tarde na vida Mas chegou de uma forma muito forte Como é que chegou? Chegou mais tarde na minha vida De uma forma muito forte Porque É assim, a primeira Uma das primeiras viagens que eu fiz Com o samba de roda Já voei atravessando o oceano Foi para onde? Fui para a França Para a cidade de Montpellier E passei um mês com 33 brasileiros Representando a cultura nossa Foi duas pessoas Eu e uma outra menina do samba de São Francisco do Conde Representando o samba de roda E foi outras culturas De Recife Daqui do Rio De São Paulo Foram 33 brasileiros Representando lá Eu passei um mês Aí já foi Para mim Muito bacana E a senhora tem andado pelo Brasil afora Como é que a senhora vê Essas outras manifestações de cultura Afro-brasileira E outros estados Além da Bahia? Eu vejo assim Que a cultura está se abrindo janelas, portas para a cultura hoje Porque a cultura é muito discriminada Não dizendo que ainda não esteja discriminada Mas menos hoje Tem se abrido muitas portas para a cultura Hoje está sendo mais valorizada O que a senhora acha que é o motivo dessa abertura? O motivo dessa abertura é a resistência A gente está procurando nosso espaço mesmo Estamos lutando para isso E a sociedade está respondendo? A sociedade está respondendo O que a senhora planeja para o futuro? A senhora ainda tem o futuro dentro Apesar da idade avançada? Com certeza Eu planejo para o futuro Que a minha mãe faleceu com 105 anos Mas não era sambadeira Só? Então eu planejo que eu vá mais além desses 70 E que uma das minhas filhas Tome gosto pela coisa E tome esse lugar quando eu não puder Só passar Passar A faixa Então vamos dar continuidade a esse nosso papo No próximo bloco